Saiu a nova edição da revista Jovem CIE, com conselhos incríveis sobre estágio e aprendizagem. Quer uma trilha sonora para esse início de ano? Então fica com a gente que tem uma playlist para você. Tudo isso e dicas culturais no CIE Update que começa, agora! Para começar o CIE Update dessa semana tem uma informação quentinha. Mas antes, assine já o canal, dê o joinha e clique no sininho para receber notificações. Agora sim, vamos para a notícia! Já está no nosso portal a nova edição da revista Jovem CIE. Você pode ler online ou baixar clicando no link que está aqui na descrição do vídeo. É de graça! Olha, tem orientações sobre o ProUni, tem matérias sobre as 85 mil vagas de estágio que poderão ser abertas até março. E isso sem falar das dicas sobre como se dar bem em processos seletivos e os painéis de oportunidades de estágio e aprendizagem. Eu conheço demais a turma que escreve a revista e, ó, eu vou te falar que a equipe de jornalistas sabe tudo, tudo, tudo sobre o mundo do trabalho e produz as matérias com um carinho enorme só para você. E agora, bora falar de música. Ô, sabia que o CIE está no Spotify? Sério, ó, altas trilhas sonoras para vários momentos da sua vida. Tem até uma playlist para aliviar a ansiedade para entrevista. Já pensou? Está tudo marcado e, ó, escutou aquela musiquinha para acalmar? E para falar sobre música, vou convidar a Paulinha. Ela é uma das mentes criativas atrás das redes sociais do CIE. Chega mais, Paulinha! Fala, galera! É melhor evitar isso aqui da última vez que eu usei esse bordão aí. Deu problema. Esse bordão é meu, André. Você tem que saber quem eu sou. Paulinha, diz aí para a galera lá. O que você gosta de ouvir de música? O que você acha que eu gosto de música? Descubram, comentem aqui o que vocês acham que eu gosto. Eu acho que é funk. Eu acho que é forró. Eu acho que é forró. Paulinha, quando você está criando as playlists, o que você pensa? Qual é a sua principal inspiração? Geralmente, eu levo muito em consideração o que está acontecendo no mundo também. Então, a playlist Novas Vibes, que a gente acabou de lançar, ela tem muitos lançamentos com vibes novas para as pessoas começarem o ano já com gás e conhecendo músicas novas dos artistas que eles mais gostam. E sempre levo em consideração o que eles mais gostam. Eu sempre tento dar uma pesquisada ali no que a galera está curtindo mais e coloco na nossa playlist. Rolou até Glória Groove? Rolou até Glória Groove. E então, você falou que essa última que saiu foi Novas Vibes com Glória Groove. Um monte de coisa boa. E já dá para adiantar qual que é a próxima? A próxima é para quem não curte carnaval, como eu, e para quem curte carnaval também. Então, são duas playlists. Aí sim. Quando que sai? Já tem uma ideia de quando sai? Fevereiro, né? Fevereiro. Carnaval. Isso aí. Então, vamos ficar ligados e seguir lá o C no Spotify. Paulinha, brigadão. Obrigada. Valeu. E agora está chegando a hora dela brilhar. Sim, Su. Su, a Britney Spears das Dicas Culturais. Oi, Su. Oi, André. Oi, gente. Então, a dica de hoje é para quem quer conhecer um dos principais jornais alternativos que o Brasil teve. Durante a ditadura civil militar, que governou entre as décadas de 60 e 80, um grupo de artistas e jornalistas lançou O Pasquinho. Reportagens, entrevistas e cartoons abordavam temas que até hoje podem ser considerados provocativos, como sexo e drogas. A exposição de O Pasquinho, 50 anos, está no Sesc Ipiranga, aqui na capital de São Paulo. E o melhor é de graça. Você tem até o dia 12 de abril para ver. Brigadão, Su. É isso aí, galera. Eu sou o André. Ela é a Su. A Paulinha está lá. Paulinha, chega mais. Vamos jogar papel aqui, ó. Ali está a Gi, o John, Paulo e Lu também assistindo a gravação hoje. Então, essa foi mais uma edição do Cia Update. Todo mundo pronto? Sim. Então, muito pronto. Até semana que vem, galera. Uhul! Ai! De novo. Ela pegou. Gente! Gente! Essa работa é a Su. Ela pegou. Até semana que vem. E aí E aí E aí E aí